Olha, passageiros continuam reclamando da desorganização dos novos pontos de embarque lá da Praça da Bíblia, lembra? Terminal tá fechado pra reforma, a previsão, né, de que dure alguns meses, talvez até um ano. E aí a gente vai pra lá então pra saber com o Matheus como é que tá a situação agora. Matheus, a gente sabe que não vai ficar igual o terminal, né? Porque tá nos arredores aí. Mas tá organizado, tem confusão, como é que tá a situação por aí agora? Pois é, Manu, a população reclama principalmente do aperto, viu, que tá aqui na hora de pegar o ônibus. Por exemplo, essa é a linha 028, né, que sai aqui do terminal Praça da Bíblia e vai para o terminal Bandeiras, via T9, e tá um aperto danado, viu? Um ônibus acabou de sair daqui lotado, aí o pessoal já ficou esperando outro. Inclusive, esse pessoal aqui, bom dia, tudo bem? Bom dia. Vocês nem pegaram o que acabou de passar porque já tava lotado. Já estava lotado o ônibus que acabou de passar aqui e essas filas, elas não são bem organizadas. Sempre tem um problema aqui ocorrendo no terminal. Tá uma situação, assim, bem degradante. Tá horrível. Pra vocês que usam aqui todo dia, tá muito diferente do que era lá na outra estrutura, no terminal permanente? Sim, essa tá bem diferente. Inclusive, a forma que eles se construíram aqui, quando estiver no tempo de chuva, vai ficar molhado, né? Vai molhar os cidadãos que ficam aqui esperando o ônibus. Não foi bem planejado esse terminal, embora seja uma forma paliativa, não foi bem planejado. Assim, é decepcionante, de fato. Como é que é seu nome? É Victor. Valeu, Victor, pela sua participação. Então, tá aí, né? A bronca do Victor também é a bronca de outros passageiros que acabam utilizando o transporte aqui nesse terminal provisório. Uma estrutura provisória que foi montada aqui nos arredores do terminal Praça da Bíblia, que começou com as obras de revitalização no dia 21 de setembro, né? Ou seja, já são 10 dias de obras e essa estrutura deve permanecer, pelo menos por um ano, durante aí as obras do terminal. O detalhe é que vem passando por algumas alterações, né? Principalmente, o que foi implantado durante esses 10 dias foram essas catracas. Já que a demora na hora do embarque, já que todo mundo precisava novamente utilizar o bilhete único, passar pela porta da frente, estava demorando muito. Então, a CMTC, Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos, decidiu retornar com as catracas para que o embarque fosse feito já nos ônibus pelas portas de trás. Não só essa plataforma aqui, onde nós estamos, onde há vários ônibus, várias linhas importantes que passam por aqui, que essa é a plataforma A, mas também a plataforma G, onde as linhas que vão para a região norte da capital, além de um eixo, uma linha especial do eixo Anhanguera, que foi criada lá também, as catracas foram implantadas. Agora há pouco, conversei com um representante da CMTC, que esteve aqui, estava fazendo uma vistoria, passando por aqui, e ele me disse que também está sendo avaliada a possibilidade de as catracas também serem implantadas nos outros pontos que foram colocados aqui, nas outras plataformas, plataforma G, plataforma E, plataforma C, já que o fluxo de pessoas realmente normalizou, né? A quantidade de gente passando por aqui realmente está impressionante, o que já era esperado, o que já era de costume. Vamos tentar falar com o pessoal que está chegando aqui, essa moça acabou de passar na catraca, tudo bem? E aí, como é que está sendo a experiência aqui nesse terminal provisório? O que a senhora está achando? É terrível, viu? Aqui está terrível, nosso Deus, está insuportável isso aqui, ó, um tumulto todo dia, é para ir, é para voltar, a gente não sabe onde para, um dia para num rumo, outro dia para em outro. O que mais está incomodando a senhora e a demora, a desorganização? A falta de organização aqui que está demais, viu? Umas filas muito grandes, aí o ônibus chega, você tem que entrar na porta da frente, a fila é enorme, muitas vezes você fica para trás porque não dá tempo de você entrar. São todas as plataformas que tem essa catraca. Só essa aqui que está tendo, que eu estou vendo. Obrigado, viu, pela sua participação. Então, Thay, o que a gente ouve, Manu, é isso, né? São reclamações parecidas, mas o pessoal vai se adaptando, vai tendo que lutar aqui, afinal, não dá para perder o dia de trabalho, né? Não dá para ficar inventando, não é nem inventando, né? Dando desculpa para o patrão, tudo de, ó, patrão, atraser por conta disso, por aquilo, o pessoal acaba chegando mais cedo para tentar embarcar no ônibus também mais cedo, pega ali uma linha que vem um pouco antes. Então, essa questão da catraca acabou ajudando bastante aí quem estava chegando atrasado no trabalho. Por exemplo, o intervalo entre o ônibus e outro acaba sendo de 5 a 10 minutos. Só para embarcar na porta da frente, por exemplo, quando não tinham essas catracas, o intervalo era de 10 minutos, só para os passageiros entrarem no ônibus. Então, formava-se um congestionamento de veículos aqui no local. Por exemplo, agora, possivelmente vai ter um embarque aqui para os passageiros que vão para o terminal Isidória, né? Se não me engano, esse é o 919. Passa aqui, sai da Praça da Bíblia, passa pela T10, além do terminal Isidória também. Esse ônibus costuma sair lotado, a fila está gigantesca e é esse o nosso cenário no transporte coletivo aqui da Grande Goiânia todos os dias. São poucos ônibus, ônibus que saem lotados aqui do terminal, não só desse, mas de outros terminais também. A população acaba tendo que se espremer, enfrentar o calor e a grande preocupação, como vimos lá no início, quando a gente conversou com o Vitor, é a questão da cobertura. Já que assim que começar a chover, se nada for feito, se não houver uma construção adicional aqui, nem que seja um puxadinho, né? Para os passageiros, é possível que os usuários do transporte coletivo tenham aí que pegar um pouquinho de água no período da chuva. Mas claro que isso não pode acontecer. Manu, a gente vai continuar acompanhando essa situação. Como você brincou aquele dia, né? Já pode até colocar uma plaquinha aqui, viu? Precisa de ajuda? Eu já estou entendendo mais ou menos para onde que vai aqui. Agora os passageiros que sempre pegam o mesmo ônibus, às vezes tem alguma mudança e eles ficam perdidos. É, mas estava aqui ontem, agora já não está mais, para onde que eu tenho que ir? Então a gente vai continuar acompanhando e claro, qualquer novidade a gente traz para informar, para não deixar ninguém perdido nesse momento. Viu, Manu? Volto com você. Combinado, Matheus. Obrigada pelas informações ao vivo aqui para a gente. A gente vai trazendo essa prestação de serviço e orientando as pessoas, né?